Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne X, então bora pro vídeo. O X ou X é fabricado pela Verne e roda o Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 8 de janeiro de 2018 e o link da pré-venda está aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. A tela dele possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção. O PPI é o 402. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mari G71 MP2. Suas câmeras, tanto traseira quanto frontal, são fabricadas pela Verne e ambas possuem flash. Vale lembrar que ele possui duas câmeras traseiras, 16 e 5, e duas frontais, 13 e 5 megapixels. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 128, expansível até 128 por meio de cartão SD. Ele possui aquele velho esquema da Baia Ibrida, ou você usa dois chips de operadora, ou abre mão de um chip e coloca um cartão SD no local. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS figonas, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola e o giroscópio. A bateria dele possui 6200 mAh, fabricada pela própria Verne, entrada de energia 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 199 gramas. Bem, chegamos então ao preço, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 830,00 nos links da descrição e também do primeiro comentário. Mas vamos aos prós dele. Primeiramente, a sua bateria, 6000 mAh em um celular com menos de 1cm de espessura. Cara, está evoluindo rápido demais as baterias e esse celular é um belo exemplo disso. Ele também possui um processador interessante, o Helio P23. Ele não é tão bom para jogos quanto um Helio P25 da vida, mas ele é muito bom para trevas do dia a dia e também em economizar a bateria. Já ali, com o fato da bateria ser gigante, então a autonomia desse celular vai ser incrível. Suas duas câmeras traseiras e frontais vão te dar belas imagens, porque elas têm sim uma capacidade de captar detalhes muito incríveis. Essas câmeras da Verne são bastante interessantes também. 128 GB de armazenamento interno é coisa pra caramba para um usuário que só vai ter apps, músicas e filmes, talvez no Netflix, ou algo do tipo assim. Você não vai precisar, nem se quiser, usar um cartão SD. Você pode sim usar os dois slots para chips e não se preocupar, já que já tem 128 GB de memória interna. E por último, e está virando tendência, é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial não está tão aprimorado ainda quanto o biométrico, mas o celular já conta com esse recurso. Você consegue desbloquear o celular apenas com a sua face. Ele usa a câmera frontal, obviamente que é isso. Seus contras é que não tem proteção na tela. Quando eu digo proteção na tela, eu digo de terceiro, tipo um Gorilla Glass ou um Drag Trail. Não tem, a tela não passou por nenhum processo externo com outras marcas para ser mais resistente. E também não tem entrada de fone de ouvido, mas, calma. O problema da tela pode ser resolvido da seguinte forma. Dentro da caixa dele vai vir uma película e uma capinha. Pronto. Já ajuda bastante o fato da tela não ter proteção, então vai proteger o seu celular contra quedas e arruínos. E a entrada de fone de ouvido, você pode usar um Bluetooth ou um Type-C. Eu vou deixar algumas sugestões junto com o link do celular aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas me diz aí, você compraria o Vern X ou o Vern X? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link, tanto do celular e das indicações de fone, vai estar na descrição e no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você gostou do preview do Vern X, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupos de desconto e também tiro dúvidas. O link vai estar aqui na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.